Mostra, Polinha! Isso, mostra que você sabe cantar. Eu e o Polinha ensinamos, exaustivamente, uma música cristã maravilhosa, raridade, né Polinha? Nos cante os cristões, uma música rara. Ensaiamos, né Polinha? Porque vocês, seguidores do canal Dino Show, merecem. E essa música que eu e o Polinha vamos cantar é uma homenagem ao nosso papai querido, que logo, logo, vamos vê-lo lá no céu. Até pra ele, meu pai querido. Essa música é dedicada à sua pessoa. Eu sou uma mistura de baixo com baritmo. E o Paulinho é um agudo. O Paulinho tem uma voz angelical. Me desculpe, eu vos preze, David Bells e Michael Jackson. Mas eles não superam, não, a voz desse cantor mágico, Paulinho. Jesus é o melhor amigo, Jesus é o melhor amigo. Se repreende conduzor e me anima com vigor. Se o melhor, se o melhor amigo é... Quem que é o melhor amigo? Quem que é? Jesus Cristo. Incoparável, incomparável, inigolável, rei dos reis, senhor dos senhores, redentor, ressurreto. Logo, logo, está vindo, né, pô? Está vindo pra vir buscar a sua igreja. Jesus é o melhor amigo, Jesus é o melhor amigo. Se repreende conduzor e me anima com vigor. Se o melhor, se o melhor, se o melhor, se o melhor. Quem que é, Paulinho? Quem que é o melhor? Quem sempre foi e sempre será? Está vivo! Está vivo até no dia de hoje. A meia-luia. Jesus Cristo. Que criou as aves do céu. Essa ave exótica, linda, linda, linda. Que é o papai do Congo. Afro-brasileiro. Paulinho é o nome dele. Ele canta muito, Paulinho. Né, Paulinho? Espero que vocês gostaram desse vídeo. Esse vídeo é feito pra vocês. Pra levar o dia a dia dos seguidores do canal Dino Show. Dino e Paulinho, amigo de todos. Né, Paulinho? Dino e Paulinho, amigo de todos. 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 Dino e Paulinho, amigo de todos.